Fala galera do YouTube, beleza? Eu tenho certeza que você já se perguntou como é que o Treta News faz aqueles vídeos lá para o YouTube. Então hoje vou mostrar pra vocês Face Ring para Android. Então diretor, roda a vinheta! Fala galera, Bob na área. Hoje trago mais um vídeo pra vocês. E nessa oportunidade vou apresentar o aplicativo do Face Ring, tá? Que nada mais é o aplicativo aí que o Treta News usa pra fazer os seus vídeos. Logicamente que ele faz esses vídeos aí através de um computador. Mas existe sim um aplicativo oficial para nós que temos Android. Então chega de blá blá blá, bora pro vídeo. Ele tem uma nota aqui de 4,5. Apenas 10 mil downloads, é um aplicativo recente. E já deixei minha nota aqui de 5 estrelas. Vamos abrir aqui. Ele vai pedir uma autorização simples com a conta do Google para que façamos login aqui no Face Ring. Então ó, tá aqui, 3D Avatars. Vamos dar um toque na tela. Dar mais um aqui, ó. Ele já está logado aqui com o Fluff do Treta News, né? Que é a raposinha aí mais famosa aqui do aplicativo, né? Ficou bastante famosa depois do Treta News. Primeiramente o que vocês vão fazer? É, vamos vir aqui, ó. Nesse quarto item aqui embaixo. E estar colocando o rosto de vocês aí para que seja escaneado, né? Vamos escanear aqui o nosso rosto, ó. Como vocês podem ver, ó. Sobrancelha mexendo, tá? A boca, ó. Então eu consigo fazer aqui tudo de boa. E tá aí, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, ó. Você está assistindo o Treta News e vamos direto para as notícias. Tá vendo, galera? Bacana, né? Esse não é o único avatar aqui do aplicativo, tá? Esse é o mais famoso. Então, ó. Podemos escolher esse gatinho aqui, ó. Tem essa menininha também. Tem esse dragão aqui. Esse hambúrguer aqui. E outros aqui, ó. Que não conseguimos desbloquear apenas comprando, tá? No software oficial para o computador também são bloqueados esse aqui. Então, o aplicativo é bem em cima, né? Do que é para o computador. Voltando aqui, podemos escolher os fundos também, ó. Tem diversos fundos aqui, ó. Que podemos estar escolhendo ele para interagir com o nosso personagem aqui escolhido. Então, eu vou voltar aqui para o Fluffy. Será que se eu virar a tela aqui também dá? Uma coisa aqui que eu não tinha visto ainda, né? Não, não dá. Então, tem que ser só de pé mesmo, tá? No meu caso aqui, como vocês viram aí, é só de pé mesmo. Aqui você vai tirar uma foto, né, ó. Vou dar um sorrisinho aqui, ó. Tá aí, um sorrisinho bacana, né? Não vou salvar, não vou compartilhar. E aqui eu consigo estar fazendo gravações, ó. Você está assistindo o Treta News, então vamos direto para as notícias. Você está assistindo o Treta News, então vamos direto para as notícias. Só lembrando aí que a pessoa que faz o Treta News, ela usa um modificador de voz, né? Por isso que é possível sua voz ficar igual aí à do Treta News. E é isso, galera. Não tem muito mais o que falar aqui do aplicativo. Face Rig, tá? Um aplicativo bacana para quem gosta aí de estar brincando aí com a câmera frontal do smartphone. E chegou aqui para o nosso Android. Beleza, galera? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui, me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? Seja bem-vindo à família Bobtec Android. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço do Bob. Eu fui, falou, tchau, tchau.